Bem-vindos de volta às sete maravilhas, o nosso roadshow que roda o país para mostrar ao mundo tudo aquilo que nós temos de maravilhoso. Nós queremos no final tudo eleger sete maravilhas, aquelas que vão constituir a qualquer luxo daquilo que é o turismo, daquilo que é o prestígio e o orgulho do povo agulano em termos de maravilhas naturais. Mais convidados vão estar connosco até ao final. Patrícia? É verdade, já se juntou a nós a senhora Adriana Bento, que é a vice-governadora para o setor político e social. Boa tarde, depois de termos estado juntos de manhã, volta agora à tarde. Muito obrigada, boa tarde. Está também o padrinho das maravilhas, portanto, neste caso da maravilha da província do Moxico, o Job. Boa tarde, Job, bem-vindo. Depois de termos estado também de manhã, bem-vindo. Ok, boa tarde, Patrícia. E está connosco também o senhor Rodrigues, que já esteve no período amanhã. Uma vez mais, obrigado por estar connosco. Bem. Ainda bem que gostaram de estar connosco de manhã e voltaram agora à tarde, porque se não tivessem gostado, estávamos fritos. Já viste, não vamos, que fomos maltratados. Senhora vice-governadora, vamos começar mesmo por si. E porque no início agora do nosso programa da tarde, falamos sobre a Casa da Cultura e foi-nos dito pelo senhor Salvador que está quase tudo pronto, faltam mesmo pequeninos detalhes para ser então inaugurada e todos estes artistas terem um lugar para mostrar cultura, para expor cultura. Quanto tempo mais ou menos falta? Bem, na verdade, dentro dos programas e projetos da província, sentiu-se de facto a necessidade de se ter uma infraestrutura como esta para a promoção da cultura na nossa província e porque também os agentes culturais muito precisavam de uma infraestrutura que realmente pudesse comportar determinados serviços e que pudessem eles promover as suas atividades nessa infraestrutura que é muito bem concebida e é moderna. Na verdade, o que estamos à espera é apenas alguns últimos retoques no quadro do apetrichamento para que depois então possa ser inaugurada e ser aberto aos seus utilizadores. E já que estamos na senda de novos edifícios a serem inaugurados, vamos falar já do aeroporto que vê-se que é uma estrutura lindíssima, não é, Sérgio? É fantástica. A comentar ao bocado e também parece-nos que já falta muito pouco para ser inaugurado. Exatamente, exatamente. Dentro do programa do executivo e concretamente do Departamento Ministerial dos Transportes, foram trabalhando no sentido de que, tendo em conta também os grandes desafios para um polo de desenvolvimento que será o Luena, então a dimensão do aeroporto fará parte para o desenvolvimento e o alavancar daquilo que será o desenvolvimento da província do Mochico. E a cidade do Luena e a província no geral também foi contemplada porque são infraestruturas praticamente, estão sendo implementadas em todo o país, então o Mochico estando nas fronteiras praticamente dos países da SADEC, então este aeroporto é uma benfetoria que realmente poderá, de facto, dar uma nova vida para os munícipes e também para os países vizinhos. Senhora vice, ainda vou insistir em si. Os filhos da terra, por norma, em dada altura, tiveram que deixar o Mochico para fazer formação fora, para procurar novas oportunidades na vida, alguns para o exterior do país, mas agora regressam e dão conta que Luanda está congestionada, precisam de regressar à terra. Que condições são essas que estão a ser criadas para que as pessoas regressam? Nós estivemos em algumas províncias que beneficiaram de centralidades, muitas delas, não sei se é o caso do Mochico, em relação a focos habitacionais. Gostaria de saber que condições estão a ser criadas para incentivar, para que possam regressar, para que a terra veja os seus filhos e não só, porque há muita gente com vontade de vir para cá, com vontade de investir, aliás, mais do que nunca agora depois deste programa. O que é que nós temos como atrativo? Qual é a isca que temos na manga? É bem verdade, porque o desenvolvimento é um desafio e porque o recurso humano é a peça fundamental para alavancar esse desenvolvimento. No quadro da criação de incentivos, primeiro é que o próprio governo da província já tem vindo a trabalhar, inicialmente procurar localizar e conhecer os quadros nas diversas paragens do país e do mundo onde se encontram, porque também esse trabalho faz com que possamos incentivar a voltarem para casa. E também, dentro dos programas habitacionais ou do programa habitacional, a província do Mochico, para além dos projetos do âmbito central, ao nível local, tem que ser construídos alguns condominios. E que, neste caso, este programa há de continuar para realmente fazer com que os jovens, quadros já formados, que são filhos de casa, possam vir para casa e encontrarem mínimas condições de acomodação para poderem, de facto, contribuírem no desenvolvimento da província. Tem mesmo que ser, tem mesmo que ser. Job, padrinho da Cameia, não é muito difícil vender, entre aspas, um lugar tão bonito, não é Job? Levar as pessoas a votar na Cameia, como é que tem sido o percurso? Fácil? Difícil? Conta-nos lá. No princípio, estava difícil, porque eu estava ao serviço da Seleção Nacional e do Petro, que tanto pedi para dar-me alguns dias para vir aqui, falar com o Executivo, para ver se iria conversar acerca deste, como é que eu posso dizer, deste... Do Centro da Cameia, né? Do Centro da Cameia, sim. Mas, graças a Deus, estava um bocado complicado, porque o Petro também não passava uma boa fase, nem a Seleção Nacional, então os dirigentes não conseguiram me liberar para vir para aqui, para a província. Que é, não há golos, não há saídas. Sim, graças a Deus, mas como vocês sabem, os adeptos do Petro são muito exigentes e estávamos a passar uma fase menos difícil. Mas eu tenho aqui um irmão, que é o Mr. Kodak, que eu disse de manhã, que é uma pessoa que tem se enterado neste programa. E, graças a Deus, logo que terminou o campeonato, eu disse, tenho que ir ao Muxico para ver se consigo roubar alguns votos. E, graças a Deus, está a correr tudo bem. E fui bem recebido também aqui ao Executivo, que tem me acompanhado para a passo. E eu tenho a certeza que, se continuar assim, o Parque Nacional da Cameia irá ser finalista deste setembro maravilhoso. Sr. Rodrigues, com certeza há desejos daquilo que se pretende em termos de melhorias para o município que administra, para a zona da Cameia, onde está o parque, enfim. Qual é o sonho? Qual é a grande vontade? Qual é o grande desejo? Porque há aí ambições, há aí desejos de vermos as coisas crescerem. Por exemplo, onde eu estou neste momento, quando cá estive, não tinha nada disto. Era aqui um largozinho, com um aspecto assim, um pouco, a moda antiga, da herança colonial, enfim. De repente, surpreendo-me com um local encantador, onde nós estamos, onde está situado, portanto, como é que chama esta estrutura? Aqui é a biblioteca, verdade? E aqui é o Largo da Paz. É isso, Sr. Vice-a? Monumento da Paz. Vou pedir só para falar ao microfone, para nos posicionar onde é que estamos. Vamos roubar a questão novamente, o Sr. Rodrigues, voltamos a ser... Não, só para saber onde estamos. Só para sabermos exatamente onde é que estamos. Bem, nós estamos aqui no Monumento à Paz. Exato. Para além do símbolo da paz, que realmente venha, peço desculpa a redundância, simbolizar a paz para os angolanos, foram criadas essas infraestruturas de apoio ao monumento. E, dentre elas, nós temos aqui a galeria, que é o nosso lado, depois temos o lado do restaurante e temos o outro lado com outros serviços de apoio para atividades administrativas. E também, lá dentro, temos um pequeno afiteatro que, normalmente, se realiza algumas atividades. E temos a biblioteca, temos a sala de informática também nessa estrutura. Está bem. Agora, a questão era, aqui, com o Sr. Rodrigues, há bocadinho, era quais são as ambições? Aqui, os sonhos começam a tornar-se realidade. Ali na Cameia, o que é que gostaria de ter que ainda não tem? Não sei. De princípio, esse programa é bem-vindo para o município de Cameia, visto que Cameia precisa de infraestruturas para o acampamento, porque já existia, e para o fator guerra foi destruído este acampamento, e é necessário. E Cameia, através da Fundação Cameia também, que é uma fundação que está sendo liderada pelos grandes oficiais, generais, e esperamos que, por intermédio do Ministério do Ambiente, e que nós já tivemos a sorte de, excelentíssima secretária do Estado do Ambiente, visitar o interior do parque, constatou, é logo, de facto, daquilo que o parque necessita, que é necessariamente as infraestruturas para repor o acampamento anterior. E necessário que, de facto, seja formado a semelhança da província do Quanto Cubanco, que tem a escola de formação de fiscais, homens formados, para tomar conta da fiscalização, tendo em conta a gradeza deste Parque Nacional de Cameia. Por um lado, também solicitar aos filhos da terra, e não só, como sabe que o caminho de feiro de Benguela uniu o povo do litoral até ao Luau, porque tem estado a receber alguns telefonemas de algumas pessoas que hoje residem em Portugal, identificando-se na Cameia. Tendo em conta o CFB, aliás, os funcionários que passavam ao longo da linha feira a prestaram o seu trabalho e fizeram famílias, para que, de facto, possam investir em luteraria e turismo, construir casas de hospedagem, para facilitar que os excursionistas e outras pessoas que desejam conhecer o Parque Nacional de Cameia sejam bem acomodadas, e também para facilitar o agregamento de fundo. Com certeza. Eu tenho estado ali a olhar de quando em vez para o balão, mas eu percebo que o balão parece estar na madrugada. Ao que tudo indica, parece a imagem das 5 da manhã. Eu tenho desconfianças que a equipa do balão do Quero andou a fazer as imagens de madrugada, quer dizer, ao amanhecer. Não, em conversa, em conversa com eles, diziam-me que a melhor altura para pôr o balão no ar e para fazer os voos de manhã, do balão, é mesmo no início da manhã. Aí, a partir das 5 da manhã. Existem condições, é. Pois, o vento, o vento... Ao nascer do dia é que é a melhor altura para fazer os voos de balão. Porque o vento atrapalha. E desta vez, o engraçado é que eles soltaram mesmo o balão. Mas sobre isso, para mais daqui a pouco, em instantes recebemos o sinal que queríamos ver mais algum atrativo. É, os nossos colegas da delegação da TPA daqui do Moxico fizeram um retrato da Cameia e é o que nos vamos mostrar já a seguir. O Parque Nacional da Cameia ocupa parte dos territórios dos municípios da Cameia, Luacano, Moxico e Alto Zambeze. A estrada que dá acesso ao local deve ser melhorada. Enquanto isso não acontece, a circulação do comboio do CFB vai facilitar o acesso ao parque pelos turistas nacionais e estrangeiros com conforto e segurança. O parque é um gigante turístico e ecológico. Apresenta uma rica flora com enormes encantos naturais. As anharas são predominantes. As chanas na época chuvosa alagam-se, o que potencia a pesca artesanal, com maior destaque para a tuqueia, atividade praticada por populares que habitam na periferia do parque. O parque é rico em recursos hídricos. Ao longo dos seus 14.450 quilômetros quadrados, cruzam os rios Lumés, Luena e Tifumás, ainda os lagos Calundo e Dilolo. A fauna é diversificada. Os jacarês e crocodilos são também abundantes. No parque existem variedades de núcios, pacaças, rinocerantes, cabra do mato, entre outras espécies. Os fiscais do Instituto de Desenvolvimento Florestal velam pela preservação das espécies existentes e a fiscalização de toda a reserva natural. Para eles, a eleição do Parque Nacional da Cameia, a candidata às sete maravilhas de Angola, é um motivo de orgulho, pois o parque é um verdadeiro encanto da natureza. O Parque Nacional da Cameia é o segundo maior do país e também o Parque Nacional da Cameia tem as paisagens de facto importantes e não é só pela fauna e a flora, mas também encontramos grandes rios neste Parque de Cameia, temos o lago de Dilolo, que é o maior do país, temos a lagoa do Calundo, enfim, então esses elementos todos praticamente garantem as condições para participar neste concurso das sete maravilhas de Angola, porque são elementos essenciais, são elementos incomparáveis que de facto possam levar ao Parque Nacional da Cameia a ser eleito, a fazer parte das sete maravilhas de Angola. Os homens do IDF mostram-se mais dispostos em intensificar a fiscalização para impedir a caça furtiva, ao mesmo tempo que clamam por melhores condições para a eficiência do seu trabalho. O Parque Nacional da Cameia concorre a uma das sete maravilhas de Angola, a sua beleza natural, a flora e a fauna e os recursos hídricos que possui deixa encantado a todo aquele que o visita. Nós de volta, e obrigado por continuar a acompanhar-nos, nós estamos nos minutos derradeiros daquela que é a transmissão que está a ser feita a partir do Mochico, baixo propriamente no município de Luena, que é a capital. Portanto, estamos aqui a levar até a si o que há de melhor nesta terra, aquilo que lhe pode encantar e lhe fará vir cá dar uma volta, dar um passeio, fazer turismo. O falar em turismo está em concurso para as sete maravilhas o Parque Nacional da Cameia, um parque encantador com animais, com tudo, biodiversidade incrível, que temos estado a mostrar constantemente. Mas não é só disso que vive o Mochico, não é só do mel, que é dos melhores que há, que vive o Mochico. O Mochico tem muito em termos gastronómicos, apesar que o mel também faz parte da gastronomia. Aliás, de manhã estive aqui a beber um pouco de hidromel, que é fantástico, tanto é que já não tem. Acabou. Vamos voltar aqui ao nosso amigo, Alexandre, obrigado, que nos vai mostrar mais em relação à gastronomia, que vai mostrarmos grande parte. E eu vou começar já já, por algo que assim, ao olhar, não se percebe quase nada, eu não consigo perceber nada. O que é exatamente isto que eu tenho aqui? Muito obrigado. Isso aqui chama-se peixe da terra, chama-se caqueia. Caqueia, quer dizer, portanto, são aqueles cardunos, aqueles peixes miudinhos, peixes miudinhos, como é que isto é preparado? Isto é preparado assim, então, o seguinte, é uma fórmula, como nós antecipamos no princípio, aquelas comidas que nós trouxemos, significa, caqueia, passa também na água morna, uns cinco minutos, e depois levamos à panela, ela ferve e evapora o cheiro, para tirar o cheiro, o cheiro, tem muito cheiro em ele, então, depois de tirar o cheiro, e ele, ficamos a despejar os ingredientes, que vai lá, refogado, refogado, sim, refogado, tomate, semola, para tudo aquilo vai, está bem preparado por aí. E ele é um aperitivo? O aperitivo, leva, até me confunde, se quiser um fúrge, vai acompanhado. Está bem, está bem, dá para ver aí as cabecinhas, e os olhinhos, era uma vez as caqueias, aí estão elas. Ok, obrigado. Isto aqui, o que é? Isso chama-se catolo, catolo ou urse, urse. Ah, é urse, aqui se chama catolo, mas é exatamente o urse também, o urse também, tem aquela azeduzinha agradável, e pode misturar, assim, com o catolo também, e depois o fúrge, para acompanhar. Ok, A maçaroca fica para o final, porque eu depois vou comer. Ok, tá bom. Portanto, aqui temos, esse molho, esse molho, é molho de machanana, mas, nós aqui chamamos, tingomba, tingomba. Isso é bastante nutritivo, no mínimo, olhando assim. Ok, ok, ok. E isto aqui, é? Isto aqui é a carne, a carne fresca do mato, carne fresca do mato. Carne de caça. Carne de caça, ok, ok. E fizeram um molho, como se fosse um molho de peito alto. Um molho de peito alto, que ela não sei o que. Tá bem, agora temos aqui uma cabidela, se a ababória não me atrasou. Ok, cabidela. Uma coisa engraçada na cabidela, os ovinhos que encontram também na galinha, também entram em cena. As patinhas, a cabeça, tudo vai. Tudo vai. E depois o sangue, né? Sangue. Exatamente. E o que é que temos aqui? Esse é o peixe, chama-se ndembe, esse é o peixe da chana também, chama-se ndembe. ndembe, que é a abrangela. Ah, abrangela. Fogada abrangela, umas cebolas e... Vou fazer o acompanhamento também dos outros pratos. Ok, obrigado. Depois o aperitivozinho à entrada, uma gingubazinha torrada, com bomba... Esse é o bomba frito. Bomba frito. E para finalizar, as maçarocas que devem estar no lume, estão no ponto. Pelo menos estão bem fresquinhas. Ok. Isto aqui é da terra, é produzido aqui? Isso aqui é da terra também, tá. É produzido aqui, aqui. Boa maçaroca, bem docinha. É bom. Depois vou guardar um pedaço. Ok. Está bem, meu caro amigo. Ok. Uma vez mais, obrigado. Se as pessoas quiserem comer isto aqui, para onde é que se devem dirigir? Quando chega a Moxico, Luena, eu quero comer aqueles pratos que eu vi no programa das Maravilhas. Ok. Como é que fazem as pessoas? Vamos para onde? Temos pelo menos uma localização de saber. Temos um novo hotel, uma nova casa, Hotel Candamba, e é uma casa, pelo menos, que está a produzir esses pratos todos aqui. Quer dizer, é uma casa, casa boa, uma casa... Pronta para receber os turistas. Aqui é mais rápido, quer dizer, não há atraso, não há fome, não há sede, quer dizer, aí tudo é bem servido. Rapidez. Rapidez. Assim como ali no sítio onde também nós estamos, que é no Cauíça, que estamos a tratar com muito carinho. Obrigado então, Alexandre, tudo bom para ti. Muito obrigado, seu chefe, chefe. Bom trabalho, bons pratos aí. Muito obrigado, seu chefe, chefe. Muito obrigado, muito obrigado, seu chefe. Sim, senhor. Aqui, enquanto vamos saboreando o milho cá da terra, o que me resta é passar a palavra para a Patrícia. Patrícia, penso que agora a continuidade é contigo, porque eu estou aqui a comer e estou meio desorientado, já não sei as quantas vamos e para onde vamos. Ora bem, não te desorientes e guarda também uma maçoroca para mim, combinado? Ok. Se guardares a maçoroca, eu continuo daqui. Para continuarmos a conversar, então, sobre a província de Moxico e o tempo foge, é mesmo assim, são duas horas até às 16 horas. E eu vou dar agora a palavra à senhora vice-governadora, porque quando também ouvíamos ali falar da culinária, dizia-me que há alguns aspectos que não queria deixar passar a oportunidade de falar. E então, o microfone é todo seu. Muito obrigada. Obrigada. Na verdade, é para acrescentar que no quadro de incentivar os jovens, nós queremos dizer aos jovens, às pessoas amigas da província de Moxico, de que dentro daquilo que é o plano de desenvolvimento da província de Moxico para o período de 2013 e 2017, e que este plano de desenvolvimento traz consigo algumas opções estratégicas de vários projetos estruturantes e que a província de Moxico tem como algumas opções assumir o Luena como um centro econômico, cultural e comercial do leste do país. E também, dada a sua localização estratégica, estando ao leste do país e porque o caminho de ferro de Benguela passa as fronteiras de Angola para os outros países vizinhos, então, pensa-se também de ter como o porto seco para que realmente se consiga trazer um desenvolvimento do litoral de Angola para o leste de Angola. Uma outra opção que, na verdade, o governo da província pretende neste plano de desenvolvimento é, em matéria de especialização produtiva, desenvolver a agropecuária e também recuperar a exploração florestal, que, na verdade, foi uma referência no tempo colonial e de madeira e promover também a pesca artesanal, porque há bem pouco tempo, no período da manhã, foi-se ver a grande exposição que se fez e porque também, como dizia de manhã o senhor administrador, é uma grande potencialidade, tendo em conta a sua característica ímpar, assim podemos dizer, dessa qualidade de peixe, pretendemos, de facto, levá-la para um processo de industrialização deste produto. Também, relançar a apicultura, desenvolver também o turismo e promover o desenvolvimento rural. Queremos desenvolver o turismo, não só por causa das sete maravilhas, porque também a província do Moxico é muito atraente em áreas turísticas. Falando também dos seus recursos naturais, há muita coisa por explorar ainda, porque, na verdade, os recursos hídricos também, e porque o Sérgio de Manhã perguntou se, de facto, nós fizemos parte do caso, e porque os grandes rios, como o rio Zambese, o rio Lungabongo, não é? E também o rio Chivumás, que, de facto, são grandes rios que são afluentes do Zambese e que, de facto, fazem parte desta grande reserva que nós queremos nos propor para o turismo. E em termos de infraestruturas sociais, nós estamos, nessa altura, a construir e outras em fases de acabamento, como a referência do Hospital Provincial de Moxico, também o Hospital Municipal e uma maternidade também de referência. A Casa da Cultura nós já nos referimos. Podemos também falar da central, a construção da central de captação de água, o sistema de captação de água, também a central térmica, podemos dizer, porque, de facto, só pode haver desenvolvimento se tivermos energia, se tivermos água e também podemos falar um pouco mais do projeto hidroelétrico do Tchumbo, que também nós, a província do Moxico, seremos os grandes beneficiários. Até porque está mais próximo do Moxico do que da Lunda Sul. Bom, da Lunda Sul não, de Saurimo, digamos assim. Apesar de fazer parte da Lunda Sul, exatamente. Então, também, dentro deste ramal do caminho do Ferro de Benguela, já temos a estação, porque essa estação até o então era a melhor estação de África. De África? Exatamente. Mas agora, com a remodelação e recuperação dos caminhos de ferro, na verdade, foram sendo adaptados e se parecem um pouco mais ou menos com as outras. Porque ela vai até o Luau e o Luau, de facto, é um município estratégico. O Luau, como município estratégico, também queremos criar uma zona econômica especial no Luau que possa atender a região leste e também os países vizinhos. E as vias de comunicação, também, nós queremos alavancar esta via paralela à linha ferra, porque ela sai do centro do país até ao país vizinho que é a República Democrática do Congo. Para já, em termos de acesso de avião para cá, os voos são voos comerciais, estamos a falar de voos que aterram onde, exatamente, neste momento, temos uma rotina de voos, hoje está tudo fora de questão, estamos à espera só do aeroporto abrir as portas. Bom, em termos de voos comerciais, nós, praticamente, na província do Moxico, e para dizer que somos o melhor cliente da TAG, porque até agora nós só temos ainda a companhia aérea nacional e, de facto, com o novo aeroporto e acredito que outras companhias possam, de facto, operar na cidade do Luene. E porque já operaram há anos atrás, por situações alheias que nós não sabemos explicar, acredito que poderão retomar os seus serviços, porque o mercado é assim, não é? Tem que haver concorrência e mostrar aquilo que as companhias podem fazer, porque Angola é um todo. Então, esperamos que haja alguém para desafiar a TAG aqui na província do Moxico. Ora bem, por tudo isso, resta-nos concluir que o Moxico está a crescer todos os dias, não é? E com todos estes projetos, dá para imaginar que dentro de mais 3, 4, 5 anos, quando cá voltarmos, estamos diante de outra realidade, estamos diante de uma província em franco crescimento. Agora, agora é a altura de intervalo. E para o intervalo nós vamos com música? Vamos com música. É da terra. recordar lá para casa que deve votar em Cameia, enviando mensagem para o 44567 no texto número 16 para votar então na reserva florestal da Cameia. Nós vamos então para a música com música de uma dureira. Vamos fazer um curto intervalo para depois voltarmos para a última parte do nosso roadshow no Moxico. Até já. Desde o momento em que eu te vi por ti me apaixonei Não deu para me esquecer de ti Tu podes escrever Usamos bem O nosso olhar Fez acontecer Meu coração se apaixonar Contigo eu quero ser Primeiro Número Primeiro Número Não quero mais imaginar Não quero mais imaginar Eu quero ter o teu amor No fundo do teu cobertor Eu sei o teu calor Não quero mais imaginar Não quero mais imaginar Eu quero ter o teu amor No fundo do teu cobertor Eu sei o teu calor Oh, 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 oh Também se abriu pra mim Não quero mais imaginar Não quero mais imaginar Eu quero ter o teu amor No fundo do teu cobertor Eu sei o teu calor Não quero mais imaginar Não quero mais imaginar Eu quero ter o teu amor No fundo do teu cobertor Eu sei o teu calor Eu sei que tu também me queres Então não fuja mais Vamos deixar acontecer O que ter e vier Tu és a única que faz Meu coração se abrir Me entrego inteiro só pra ti Faz o que quiseres comigo Ei, quero Não quero mais imaginar Não quero mais imaginar Eu quero ter o teu amor No fundo do teu cobertor Eu sei o teu calor Não quero mais imaginar Não quero mais imaginar Eu quero ter o teu amor No fundo do teu cobertor Eu sei o teu calor No fundo do teu cobertor Eu sei o teu calor 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 Eu sei o teu calor